Tamo junto, grande abraço pra você que se liga no canal DNA, tamo chegando pra mais um por dentro do jogo, hoje Copa Libertadores da América, quarta rodada, Grupo B, Cobressal e São Paulo, a partir das 21h30, esse confronto que terá transmissão da Rede Globo e também do Paramon. Bom, vamos lá, esse confronto é no estádio municipal de Calama, lá no deserto do Chile, o nome do estádio é Zorro del Desierto, porque o El Cobre, que é o estádio do Cobressal, está em possibilidade de receber jogos da Libertadores, essa foi uma decisão da Comebol. Zorro del Desierto é o estádio do Cobreloa, o principal rival do Cobreloa, o Cobreloa que já foi finalista de Libertadores, perdeu pro Flamengo lá em 1981. Claro, Cobreloa é um time fraco, tem apenas um ponto, é lanterna do Grupo B, e o Gustavo Erta tem muitas dificuldades pra montar esse time, né? Tendo muita boa vontade, três jogadores se destacam, aí o Lescano, o Diego Coelho e também o Franco Garcia, três atacantes ali que tem um pouco mais de qualidade, mas o São Paulo tem a qualidade técnica muito maior do que o Cobreloa. Falando do São Paulo, o São Paulo é o segundo colocado do grupo com seis pontos, lembrando que o Tadieres é o primeiro, e se Tadieres venceu o Barcelona hoje, sete horas da noite, e o São Paulo vencer o Cobressal, tanto o Tadieres quanto o São Paulo garantem vaga, já na fase de mata-mata da Libertadores, com duas rodadas de antecedência, isso mostra a diferença técnica aí desse grupo. O São Paulo que tem algumas dificuldades, ainda não conta com Rafinha, com Lucas, o Ellington Rato, o Ellington lateral esquerdo, Pablo Maia que fez uma cirurgia, Rames Rodrigues também não viajou e já vai virando novamente uma grande novela, né? Bom, o Luiz Ubeldi, o técnico argentino, quatro jogos já de invencibilidade, vem pro seu segundo jogo da Libertadores, né? E o segundo jogo que ele faz fora de casa. Jogou contra o Barcelona do Equador, venceu por 2x0, e agora pega o Cobressal lá no deserto do Chile. São Paulo ainda não tem a escalação oficial, mais ou menos 8 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos sai a escalação oficial, provavelmente vai repetir o time que jogou contra o Vitória com três zagueiros, mas isso não é definitivo, não é oficial. O provável São Paulo, Rafael, os três zagueiros, Diego Costa, Arboleda e Alan Franco, Igor Vinicius na direita, Bobadilha, Alisson, Rodrigo Nestor e o Michel Araújo lá pelo lado esquerdo, e na frente, Luciano Icaleri, provável time do Luiz Zubeldia. Então, bom jogo pra você, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, o canal DNA, deixa o seu like, ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo, deixa nos comentários quanto que será esse jogo, quem que vai marcar os gols, e tamo junto, grande abraço, é nóis!